Segunda parte do tema, que seria a segunda parte da música, né, tá dividido em partes, depois vai ter a análise pelo Guitar Pro, mais fácil pra ver. Então a segunda parte dela, né, na divisão criada aqui. Então o tema dela é sempre baseado, a ritmica é sempre o motivo, é tá, 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 tipo uma marcha, começando pela terça, primeira parte, né. Tria de Mi Bemol, duas cordas, mas você tem uma parte dela que usa a sétima maior, então é. A segunda parte dela, seria pela sétima maior do Mi Bemol, que é o Ré. Seguir a estrutura da tríade mais a sétima. Aqui a oitava, que é o Mi Bemol, Mi Bemol. O mesmo motivo, pra, pra, pra. A base central dela é essa rítmica, né. Então é a primeira parte. Outra.